E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês, hoje é o pessoal, vou mostrar pra vocês como tá otimizando o seu Windows pra jogar Fortnite e também como tá aumentando o seu FPS ainda, fazer um FPS Boost no Fortnite, tá certo? Primeiramente, vocês precisam baixar esse aplicativo aqui, Hazy Cortex, tá? Baixa ele, ele executa o instalador, faz login na sua conta, tá? Se você não tem uma conta nele ainda, é só você criar aqui no site ou vincular com uma conta do Google, é só você colocar a senha. Mas é isso, depois de você ter feito o login nele, tudo certinho, ele vai carregar sua biblioteca de jogos, você vem aqui em Booster Prime, Fortnite, espere ele carregar, lembrando que depois de você ter baixado, você precisa abrir e fechar o seu Fortnite pelo menos uma vez, se ele carregar as configurações, ele vai mostrar o FPS previsto e o FPS que você pode conseguir, tá? O que você vai fazer? Você vai puxar tudo pro desempenho, clique em otimizar, ele vai otimizar, e aqui é o FPS que você vai pegar, tá? 120 mais 10, no meu caso. E aqui você pode ver as configurações que ele vai colocar, e pra você abrir o jogo, é só você clicar iniciar jogo, mas calma aí que aí tem mais coisa pra gente fazer. Primeiramente, eu vou fazer uma pequena limpeza de disco, tá? Muito fácil. Aperta Windows R, digita temp aqui, dá um OK, abre essa pasta, seleciona um CTRL A, delete, fazer isso pra todos os itens atuais, ignorar, continuar se aparecer isso, espero descolver o que dá. Aperta Windows R de novo, depois de você ter fechado, coloca percentagem no início e no final da palavra, tá? Faz a mesma coisa, seleciona um CTRL A, delete, fazer isso pra todos os itens atuais, ignorar, e pronto. Depois disso, você vem aqui na sua lixeira, seleciona o botão direito, esvaziar lixeira, sim, continuar, e pronto, certo? Agora, vocês vão apertar a tecla Windows de novo, e vai digitar elementos gráficos, vai aparecer aqui, você abre, essa parte aqui é só pra Windows 10, tá? Mas o resto funciona no Windows 7 também, tá? Clica em Procurar, e aqui você vai em Descolocar o C, Arquivos de Programas, Epic Games, Fortnite, Fortnite Game, Binares, 1,64, e aqui você vai fazer a mesma coisa pra todos eles, tá? Ó, seleciona um, adicionar, vai aparecer aqui, e faz isso pra todos eles, até você ter adicionado todos os adecutáveis do Fortnite, tá? Depois disso, você vai fazer mais uma vez isso pra cada um, ó, clica, opções, autodesempenho, salvar, faz isso pra todos eles, tá? Depois, vocês vão fechar isso daqui, e isso daqui é uma dica especialmente pra você que usa Discord enquanto você joga Fortnite, tá? Isso daqui vai deixar o Discord mais leve, tá? E o seu jogo vai ter menos queda de FPS, essas coisas, e essa parte aqui também serve pra qualquer outro jogo que você fique com o Discord aberto enquanto joga, tá? Então, abre o seu Discord, vem aqui nas configurações de usuário, aparência, desce lá embaixo, e desabilita essa opção aqui, ó, aceleração de hardware, tá? Isso daqui consome muito da sua GPU barra processador, tá? Depois disso, você pode fechar, agora vocês vão clicar em iniciar jogo aqui no Razer Cortex, tá? Volto com vocês lá no Fortnite. Na hora que você abrir, ele vai aparecer essa janelinha aqui embaixo, mostrando que ele tá otimizando a memória RAM, e também ele vai otimizar os arquivos do jogo. Bom, gente, eu já tô aqui dentro do jogo, tá? No lobby. Vocês podem ver que eu tô pegando 300, 200 FPS aqui, tranquilamente. Então eu não vou iniciar uma partida, porque senão vai demorar muito. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Viram que o FPS Boost funcionou? Deixa o like no vídeo, comenta se vocês querem mais vídeos como esse. E é isso, pessoal. Falou! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma